Boa tarde a todos os presentes. Eu me chamo Francinal Barbosa da Silva, sou personista, sou presidente do Bloco Carnavalesco Caco Nóis e estou com o Antônio do Bloco da ONG Casa de Moiteta. Atrás de mim estava a parede com vários projetos na ONG e vou falar um pouco como surgiu o Bloco Carnavalesco Caco Nóis. O Bloco Carnavalesco Caco Nóis e o Resgate, Resgate significa relembrar os carnavais passados. É lembrar Carmen Miranda, Emelinha Pobla, Jorge Goulart, que são três compositores que ficam na história do carnaval o resto da vida. O Bloco Carnavalesco Caco Nóis significa isso, relembrar os carnavais do passado. Em 1992 surgiu o pagode Carnavalesco Caco Nóis, mas minha irmã vou passar para meu amigo José Nilton, mestre de bateria, para ele se apresentar. Boa tarde a todos, meu nome é José Nilton Rodrigues, sou perpicionista, mestre de bateria e estou aqui nessa ONG, na Casa de Moiteta. Essa ONG maravilhosa que tem sempre a oportunidade de a gente trabalhar aqui junto com eles. E vamos para a frente, vamos dizer mais o que o grupo que apresenta aqui na ONG, entendeu? E é isso, meu parceiro. O Bloco Carnavalesco Caco Nóis surgiu em 1992 através do pagode Carnavalesco Caco Nóis, que foi o mentor de tudo, depois que veio o Bloco Carnavalesco Caco Nóis. Ele, diversas manifestações culturais, tornaram o Caldeirinho Caldeirão, infelicente de mais pura cultura original e diversidade, através de quaisquer características, seja do artesanato, da arte clássica, da poesia, do humor e principalmente da música, que tem o poder de ser universal. Nós do Bloco Carnavalesco Caco Nóis, sabedores dessa versatilidade que nos pertence, buscamos a todo custo comprovar o potencial rústico e privilegiado que o pagode, junto com o Bloco Carnavalesco, dinamiza neste leque fantástico que é a música brasileira. apresentada diante deste espaço, a nova plástica do Bloco Carnavalesco Caco Nóis. E também, vamos falar também do, como é o instrumento de percussão, como surgiu o instrumento de percussão. Nós vamos falar, como é o instrumento de percussão leve e como é o instrumento de percussão pesado. Certo? E também, nosso amigo Deus Adil, nosso mestre bateria, que vai ensinar como montar e desmontar um instrumento, como afinar um instrumento leve e pesado. E eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer à Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, em nome do nosso secretário Fábio Piuma, e saudar a todos. E, muito obrigado, vou passar a palavra para o nosso amigo, mestre de batalha e José Amigo. Bom, primeiro, nós vamos falar sobre um instrumento pesado, né? Vamos falar do surdo, né? Do surdo que é de primeira, de segunda e de terceira, né? O surdo de primeira, ele faz a marcação do surdo de segunda. Ele faz o contratempo, ou melhor, o surdo de primeira, ele fala, o surdo de segunda responde. O surdo de terceira faz a junção, faz aquela junção da bateria, né? Da primeira e da segunda, tendo a liberdade de variar até mesmo improvisar mais batidas, mais sempre, tendo como força principal referência e batida do surdo de primeiro. Também vamos falar do repique, né? Que é um instrumento muito importante, né? Responsável de iniciar o ritmo de uma bateria, né? Responsável também pela break e responsável também pelo encerramento de uma bateria, né? Muita gente hoje, eles usam o início com repique, também agora com o iniciar, também sem o repique. Mas a maioria das vezes, todas vezes é com repique. E o térmio também, né? E meio, enfim, ele é um instrumento que ele faz muita dinâmica depois da escola de samba, sabe? Então, ela tem a mais tradicional, que é a bateria, a batida reta. Agora vamos falar das caixas, né? Vamos falar da caixa, que tem a tradicional batida reta, né? E a outra da batida, partido alto, né? O que é batida partido alto, né? E o que é batida partida reta? Vamos falar da batida partida reta, né? A batida partida reta é a caixa aquela que segue na marcação, ritmo da batida, né? Que leva a bateria no ritmo ali, sem perder aquela queda, sabe? E o que é batida partido alto? A batida partido alto, ela tem variações nas direções da batida, sabe? Ela tem aquela dinastidade da batida, que é muito legal, sabe? Muito diferente. É uma batida que o cara toca com uma caixa aqui, ou um tarol com ela aqui. Aí se chama a partir do alto. E também, vamos falar agora dos instrumentos leves, que são três, né? Tamborim, gansar, chucalho e agogoro. A função do tamborim, ela dá o ritmo básico e a batida carreteira. Dá aquela batidazinha carreteira, sabe? E ele tem um nome específico da batida do tamborim no ritmo básico dele. E vamos também falar agora do gansar, né? O chucalho. O chucalho, o som dele é a nota C. Ajuda a própria batida e dá ritmo das caixas. Ele segura aquele ritmo bem gostoso, o chucalho, junto com as caixas. Aquele ritmo bem maravilhoso. Vamos falar também do agogô, né? É um instrumento que não é muito necessário. Mas, antigamente, várias vezes fomos usados. Hoje, esse tempo mais do 10, muitos deles não querem usar, né? Mas, já foi muito usado esse agogô, que é um instrumento legal, que dá aquela qualidade máxima segurando com as caixas também, né? Pronto. Agora, vamos partir para a aula prática, pessoal, né? Certo. A aula prática. Vamos partir agora para a aula prática. Vamos pegar os alunos ali para a gente ensinar e, ao mesmo tempo, aprender como montar e desmontar um instrumento, né? Beleza? Bem, pessoal, agora nós vamos aprender a desmontar e montar um instrumento, sabe? Que... Vamos primeiro a aula de caixa, né? Vamos pegar o menino aqui, vamos ensinar a ver como é desmontar e desmontar, viu? Ó, aqui o menino está um instrumento de máscara. Um já estou vacinado com a garganta celulofilada. Um também vai ser vacinado com a garganta. E outra. Aí vamos parte por parte aqui para a gente fazer. Primeiro, aqui nós vamos começar por esse vídeo e ver como é que faz a linha nisso, né? Aqui nós vamos soltar a aula nessa aula. Pega uma 716, né? Ou, se não tiver uma 716, pega uma 1011, que é ao mesmo lado da 716, né? Olha o menino aqui, ó, como é que está? Só uma olhadinha para ver como é que... E nisso eu trabalhei bebendo para tirar a esteira, sabe? Se quiser adicionar... Já essa caixa aqui, ela tem um diferencial. Ela tem esse regulagem aqui, ó. Ela tem duas regulagens. Tem essa daqui, ó. E tem essa daqui, essa lá. Faz, ó. Faz o vídeo para regular, né? Entendeu? A menina vai começar desmontando. Destravando. E soltando... Esse paráfuso aqui. Para poder... Vocês começarem a... A pirar. Entendeu? Aqui eu acho que ela vai arrepender como é que fala, né? Sim. Sempre estrava aí. Então, ela fica livre. Aí você vai... Vai passar a cara aqui. Tirar. Esse paráfusozinho. Para depois começar a desmontar aqui. Entendeu? Esse aqui. Esse instrumento aqui. Eu acho que quando ele foi montar. Tem um pequeno erro aqui. Que ele estava muito alto. Sem dar... Afinação. No caso, quando eu for montar. Eu... Lógico que eu vou... Colocar aí o tempo correto. Por quê? Se eu colocar... Eu não tenho que ficar. E vai ficar nessa altura aqui. Que o pessoal está usando. Está usando isso aqui. Para quem vai ficar inteiro. Isso aqui é. A treva. A... A treva é muito alto. Da afinação. Então, quando eu for colocar isso aqui. Vou ter uma função correta. Para poder dar uma afinação. Correta. Entendeu? Vamos lá? Aí vocês podem... Para cá. Para esquerda. Colocar na esquerda. Colocar na esquerda. Colocar para a esquerda. E para esquerda. Isso aí. Vou sair ali. Não dá, né? Aqui ó. para ser muito usado muitas vezes muito pesado ele vai virar aqui direitinho qualquer dúvida aí vocês perguntem viu aí você vai soltando você pega a 116 se não tiver a 116 vai soltando vai soltando vai soltando vai soltando vai soltando vai soltando um pouco assim um pouco vai soltando para poder ir soltando por igual vai soltando 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 Vamos tirar o agulhador. Quando ele quiser sair, ele dá um ato no meio, ele não vai sair daqui. Vamos deixar o agulhador. Agora vamos tirar o agulhador. Agora vamos tirar o agulhador. É, a ideia de deixar ele agora é só só pisar o agulhador no agulhador. Sempre que você tirar, deixa um dedinho, ó. Está bem maiorzinho. Aqui. Agora, grande. Agora. Agora, é muito fácil. Agora, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos fazer assim, vamos colocar ele para cima, que se torna melhor de afinar, viu? Vou ensinar esse sangue para cima, que se torna melhor de afinar assim. Então, vamos fazer assim, viu? Vamos fazer assim, viu? Vamos fazer assim. Vamos fazer isso aí. Vamos fazer uma bocasinha aqui, viu? Vai ficando assim. Vai para uma sequência do colocador. O conjunto, né? A gente vai colocar a espelha. Quando colocar a espelha, eu vou ensinar como é que se colocar ela, para dar afinar assim. Colar na parte. Se não regula, você deixa de lado. E a parte que regula, você faz a parte. Vamos colocar aí, vai. Vai para cima. Aqui. A gente vai colocar isso aqui, entendeu? Vai para cima. Vai para cima. Vigo. Vai para cima. Vai para cima. An Essa daqui eu vou ter que aproveitar que ela está com problema nisso. E montar isso, então eu vou ter que deixar ela correta. Eu tenho que fazer ela correta. Os outros meninos vão colocando aqui os parafusos para eu fazer afinação, eu vou desmontar esse aqui. E ela não está na parte de cima, ela está aqui. Então, se eu for para baixo, eu vou desmontar esse aqui. E só o que eu vou desmontar esse aqui, é que a gente vai deixar o meio. Então, se eu for para baixo, eu vou desmontar esse aqui. Então, se eu for para baixo, eu vou desmontar esse aqui. Então, se eu for para baixo, eu vou desmontar esse aqui. Aquele que eu vou desmontar. Muito pesado, cara. Se o pessoal tem usado, ligado aqui no final, ele machucou o pontapolo, né? Então, se eu for para baixo, eu vou desmontar esse aqui. Então, se eu for para baixo, eu vou desmontar esse aqui. a primeira é só ficar muito errado ficar assim não apertando muito não apertando muito é, você vai apertando um pouquinho para o lado que eu vou fazer a aplicação do lado sempre bota o pinto por igual e fazer assim com o peso aí nós vamos fazer a aplicação do outro nós vamos deixar ele ser afinado e fazer tudo para a estoura vamos acertar aí não apertou? não apertou? não apertou? pode acertar não apertou? não vamos fazer um pouquinho assim até a suprada não apertou? não não apertou? não não apertou? não 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 A gente tá tirado. Fazendo aqui. Vamos lançar daí. O negócio aqui esquentou, hein, irmão? Esse mesmo. A gente tava pesado. Passa aí. Esquentou tanto. Não dá para um pouquinho, não é isso? Então, vamos pegar a fogueira. Mais um espaço. Vamos tirar fora. A ponteira é metade, né? Vamos lá. Já quero agradecer os alunos aqui que estão muito esforçados com o trabalho aqui em aprender também, né? Que é bom. Você que parta, você que toca... Você sempre tem... Sabe isso? Por exemplo, você afinar seu instrumento, né? Você está desafinado, fica tocando. Está desafinado se você... Se eu for afinar o seu instrumento... O seu instrumento é de cada coisa... Seria em miota, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? E a forma que você tem que ter um instrumento afinado. Não é? Não é? Aí eu posso apertar? É, você dá? Não. Você pode apertar ele por igual, não é? Porque ele vai aqui, ó... Aí sim, ó... Você vê qual vai a vida. A gente está... Mais formado... Você... Quem é mais formado, você vai... É, aí você deixa... Não deixa que... Se for fora... Se for fora... Se for fora... Se for fora... Se for fora de parte... Esse aqui, né? Depois... Aí... É... Aí... Vai deixando tudo... No caso... No caso... No caso, fica legal não mais... Depois... O que ele é... Está mirado... Aqui... No caso... Um pouco... Um pouco... Um pouco... Um pouco... Um pouquinho... Um pouco... Um pouco... Um pouco... Um pouquinho... Um pouquinho... Um pouquinho... Um pouquinho... Um lado... Aí vem e for... Aí você vai cruzando... Assim para poder... Aí você vê... Aqui... Eu estou tentando pegar... Para poder ver como é que está a afirmação dele... Sem a esteira... O importante é você ver o lugar dele, quando ele está sem dinheiro, porque você nota aqui, porque ele está com o som bem cortocinho, mas o que é isso? 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 Vamos lá, vamos fazer assim, na zona, vamos baixar aqui, olha, olha aqui, é isso, vamos fazer o mesmo sistema que foi feito nessa, vamos fazer nessa aqui, sabe? A pressão não é igual, só para o celular, ela fica com o celular, o celular vem ruim e deixa essa trava baixa, entendeu? Então, vamos fazer o que? Vamos para cá, é isso, essa esteira que vimos na favelina anteriormente, tem que ficar bem pertinho, porque vamos regular aqui, aqui vai fechando falar, entendeu? Vamos regular aqui, você não desce mais, aí, deixa esse vídeo. A nossa peste, assim, bem. Lembrando que sempre que for botar essa esteja de regulares, ela esteja a parte fixa desse lado, a parte fixa que está bem próximo ao lado do instrumento, para deixar a parte de regulares mais distante, para que a gente regular, ele dá uma refinação mais legal, se não, ele tem a refinação, ele vai dar uma refinação mais legal. Se não, ele tem a refinação, ele vai dar uma refinação. A cobre ali. 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 Ele só é assim... Vai ficar um som primeiro aqui. É da parte dele, a parte dele lá... A gente está muito ponta aqui, ele vai puxar a arfeira. Obrigado. Aqui ela não fica, não dá vibração nem nada. Quando ela fica assim, ela não dá vibração nenhuma. Ela fica bem difícil, é bem regular, sabe? Quando você precisa regular de novo, você destrava. E como ela chega, não chega pra cá, não chega pra cá. Agora você desregula aqui, sabe? Aí eu vou tentar fazer, deixar uma regularzinha extra. Vamos fazer? Vamos ficar deixando aqui. Então, ainda aqui, ó. Envoltado em onde? Só tem que ser base. Você põe isso aqui. Quanto mais ele ficar aqui, apertadinha, você vai e aperte. Tá bom? Você devolve. Você toma um crux aí. Só um pouco aí pra vocês. Se quiser prestar uma regularzinha do celular, né? Vamos lá. Vamos lá, assim. 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 Vamos lá, né? E você vai regular, né? Vamos regular, né? É regular. O que você vai regular, isso aqui, ó. Aqui, puxarmos aqui, ó. Vamos voltar mais, vai que bem. Esse aqui vai regular agora. Então, ela não vai, ó. A tela soa e vai diminuindo. Está bem, vai diminuindo. Está diminuindo. Está diminuindo. Está diminuindo. Agora está diminuindo. Mais um pouquinho. Agora, o meu marido, tudo bem? Eu tenho que fixar assim, na peça. Quando está só uma regulada assim, vai dar melhor. Aí você pega um pouco mais. Aí puxa a trava. Quando você puxa a trava, essa tem que ficar com a primeira. Só segurar um pouquinho assim. A gente dá uma olhada para o produtor. Quando só dá uma olhada assim, um pouquinho na pele, vai ficar melhor, né? Então, você vai fazer o bem. Você vai dar uma olhada assim, um pouquinho em cada um deles. Então, dá só um pouquinho a volta. A gente vai dar uma olhada assim. Não tem que ir. 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 É, tem que ir. É, tem que ir. Agora puxa a cara. Pronto. Ficou o filé. Agora vamos ver como ficou. Não tem que ir. Não tem que ir. Não tem que ir. Não tem que ir. Aqui se tivesse. Quando a pele quiser assim, ó. Estou botando uma placada. O que que você faz? Você pega um jornal. Coloca aqui em cima. Pega um perno do enrolado. Aí esquenta bem forte. Não esquenta muito não. Aí você passa em cima do jornal. Aí, a gente olha. Ele volta todo normal. Esse aqui. Fica bem. Fica bem. Fica bem. Aí o som fica até mais gostoso, viu? É só um pouco da afinação dele. Só porque ele está focado. Entendeu? Vamos. Vê só um pouco da afinação dele. Vê uma volta assim em cada... Cada vez que fez. Vê? Cada parafim desse. Entendeu? Apertar. É. Só uma volta assim em cada um. Entendeu? Não, 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 não. Apertar. Apertar. Não, não, não. Não, não, não. Agora tem que ficar melhor. A pessoa pega o febre. Entendeu? 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 Agora tem que ficar melhor. Não, não. Não muda, não. Entendeu? Não muda, não. Agora se tiver. Tinha de medo de morrar. Agora, não. Está dentro de. Pode ser que é a pessoa ruim. Isso aqui quando muda. Já que estavam mudando. A primeira, vai dar atenção bem sereninha, porque ela fica folgada aqui no meio, aqui fica apertada, tá vendo? Aqui fica bem finazinho, mas aqui fica folgado por quê? Porque ele tá fofo, ele já tem batido um pouco dele. Quando tá no jornal aqui, que você passar o fé, só passar o fé um pouquinho, não é muito não. Quando você ficar assim, ele tá bem sereninho, bem difícil. O primeiro, ele não ficou melhor pra isso, se não, mas aqui tá no ponto, ficou primeiro que mais um, aqui né? Aqui ficou jovem, agora eu vou colar esse aqui, né? Esse aqui ficou melhor, porque a onda a gente toca aqui, se não tá com o dever tocado de lado, a onda a gente fica mais isolado, então o que a gente faz, essa parte aqui, por de lado que ficou, vai ter que fazer o mesmo conseguimento daquele que mais difícil. Bota o jornal, aí passa um pouquinho mais quente, não muito quente, não se ele passa assim, ele volta, ele fica desse jeito aqui. Então vamos, o defeito desse aqui, ó. O defeito desse aqui, ó. O defeito desse aqui, é um palco. Vamos consertar esse aqui do defeito, pra gente ver como é que você tá com o defeito, né? Daqui a pouquinho, nós vamos ver como desmultar um juri afinado e também o tamborim, né? O tamborim é o mais simples, né? Qual é o quanto ele tava fazendo? Como tem que fazer? É o que a gente tava fazendo? Então, de antemão, como as meninas que já estão desocupados, enquanto eu vou deixar esse aqui do jeito, eu acho que eu vou adiantar um pouco o sistema do tamborim, entendeu? O sistema do tamborim e o do hipito, né? Vou passar para ela aqui para cima, para o outro aqui. Espírito para ele, o outro, o tamborim. E para ele, você vai passar a cabeça. Está bom assim? Enquanto eu vou deixar esse maquinho, vamos fazer isso. Vou colocar aqui, certo? O tamborim. E esse coloca aqui. Aqui, bem. Se a voz aqui vai pegar esse tamborim. O sinal que é... Está vendo? Sim. Você precisa parar crescendo. Vai tomando um por um, tudo igual. Aqui, você vai pegando também. Faltando um pouco mais esquerdo. De um por um. Mais esquerdo. De um por um, viu? Você vai tomando um pouquinho, um pouquinho. Do outro, sabe? Vamos colocar isso igual. Ele mandou prejudicar a mão na pele, viu? Vai lá. Do outro para a esquerda. Sempre. Sempre que não for formado o parafuso, olha. Para a sua esquerda. Entendeu? Vai apertar na sua direita. Entendeu? Vai para o outro. Já pique-se, não. Para a sua direita. Do outro. Olha, na posição da viagem. Essa partezinha mais curta, essa partezinha mais curta aqui, ó. Ela deve ser uma parte da pele. Se colocar essa parte mais larga, a esteira vai andar muito alta, mas vai dar uma diferença em um som. Ela não vai dar afinação. Então, ela estava nessa posição. Um tal, outro direito e vou colocá-la agora corretamente. Vamos lá, né? Vamos lá. Assim, solta tudo, não. Você joga aqui, a gente tem a jogada que pode não dar os fios, não é? Essa aqui é muito simples. O pangorim, ele é muito simples e fácil, sabe? Fazer uma luz, vamos dizer, tem uma história. O melhor... O problema mais é só a duração. Tem gente que pega um panguinho desse aqui e faz o quê? Quer juntar sem esse ar. Muita gente faz. Tem a dificuldade com esse ar, aí pode soltar a pele. O que você quer fazer? Ele vai prejudicar a pele. Então, não pode prejudicar a pele. E se você prejudicar a pele, você vai perder a pele. Você quer que eu mostre a pele. A gente não vai prejudicar a pele. A gente não vai prejudicar a pele. O que faz isso? A gente vai botar no fechamento. A gente vai prejudicar a pele. E lá vamos nós. Já não é mais fácil do que pode estar. E esse... Vamos deixar essas duas pontas para arreglar. Na esteira, aqui as pés, e esse com a maior a gente está colocando tudo nas capas, né? Como eu ia falar, você tem menos que a gente pode pegar. Eu vou fazer isso, porque ele tem mais simplicidade no vazio. Se você colocar isso aqui, se você colocar isso aqui só na pele, ela vai estourar, porque a pele é nova, ela não vai pegar assim. Você tem que dar um jeito de colocar. Ele vai ter esse álcool. Vamos colocar assim. Pronto. Nós fazemos assim. Nós colocamos uma pezinha. Você tem que ser com ele. Entendeu? Aí você vai colocar. As foolas do que se brilhante. Tem que ser com o calor. Quero de um aqui. Isso vai ter uma pezinha. Quero de um aqui na pele. Coelho de um aqui na pele. Está tudo bem? Você entra em uma pele. Como eu fiz na outra caixa, essa aqui é a caixa de guerra, eu vou fazer essa aqui, ela vai botar uma vez, assim como ela vai botar uma espelha assim, se fosse a caixa de guerra que estava dentro do uso, então eu vou fazer a mesma coisa, vou rebaixar um pouquinho, na posição que ela vai ficar, ela está mais na fixação, então vamos lá, a posição que ela vai ficar é mais ou menos aqui assim, ela mantém abaixo, apenas assim. Então vamos fazer uma caixa assim, um pouquinho aqui, né? E outra desse lado aqui, ela vai botar o outro lado. Essa batazinha, ela vai servir para deixar o instrumento, mas a espelha vai rapinar. Vamos lá. 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 Vamos lá.